Fala galera do canal Aquarismo por Amor, depois de pouco mais de dois meses sem gravar, resolvi aqui fazer um vídeo pra vocês até justificar o motivo desse tempo sem postar vídeo. O intuito não era esse, era manter o canal sempre atualizado, com informações bacanas, mas infelizmente o meu computador ele quebrou e eu fiquei impossibilitado de estar passando os vídeos, editando, a minha vinheta ficou no meu computador também. E eu consegui agora um computador emprestado de uma tia minha e falei, poxa, eu vou fazer um videozinho mesmo sem vinheta, nada do tipo, só pra atualizar o canal mesmo e colocar vocês a par da situação. Como vocês perceberam, a minha fauna mudou drasticamente. Na realidade o que aconteceu? Quando eu montei esse aquário, a intenção sempre foi fazer uma fauna amazônica. E como todo aquarista é movido à empolgação, o que acontece? Eu ia vendo peixe, ciclídeo bonito, americano, e ia colocando. E eu lotei esse aquário de ciclídeos, ficou show de bola. Eu tava com mais de 25 peixes aí, tudo grandão. Vocês lembram do Oscar, do casal de Jaguar, enfim. Tinha só peixe top, né? As viejas, black belt e etc. Vocês podem acompanhar nos vídeos passados. Mas o que acontece? Eu comecei a lembrar da minha ideia inicial, que era um amazônico. E o que eu fiz? Eu anunciei toda a minha fauna no Facebook, na internet. Vendi aí por um valor que eu considero justo. E voltei ao meu sonho inicial, que era o aquário mais amazônico. Então, eu tô aqui com, como vocês podem ver, com 5 tucunarés, já grandes. Tem aí mais de 25 centímetros esses tucunarés. Tem um aqui que chega, beira seus 30. Tem dois aqui, na verdade. Esse aqui e esse aqui. Então, aqui tem o ciclo que é o beri, que é o tucunaré amarelo. E o azul também. Tem um azul aqui. Ainda não soltou o azulão ainda das nadadeiras e tal, mas o peixe já tá começando a ficar com um padrão bem bonito. Olha o rabo dele. Tá bem interessante. Então, eu tô com esses 5 tucunarés. Mas, dos peixes antigos que eu tinha, ficou aqui a minha caquetáia, que essa aqui é um xodó. Gosto muito desse peixe aqui. Varia muito, assim, da tonalidade de amarelo pra um azul bem forte. Acredito ser um macho. Tá crescendo bastante. É um dos que mais come aí também. Peixe muito bonito. Então, tem os 5 tucunarés. A caquetáia. Tem um escondido aqui, que não sei se vai dar pra ver. É uma jacundá red tapajós. Tá lá com seus 24, 25 centímetros. Ela tá muito bonita. Só que ela fica o maior tempo dentro do tronco, né? Em tocada. Que é o comportamento natural, né? Na natureza é assim também. A jacundá dificilmente sai assim e fica nadando. Ela caça mais por emboscada, enfim. Também tô com um cascudo lá no fundo. Não sei se vai dar pra ver. Que tá grudado lá no fundo. Tenho também duas... Putz, agora me fugiu o nome do peixe. Esqueci. Se eu lembrar eu falo. Mas tenho duas aqui. Caborja. É. Tem duas caborjas grandes aqui também. Não sei se vai dar pra pegar. Se mexendo. Ficam varrendo o aquário o dia inteiro. Tem uma aqui que tá em cima da bota. Engraçado. Elas gostam de ficar ali em cima. Como vocês podem ver, tem uma intrusa aqui ainda, né? Tem uma... Vocês pilam aqui uma vieja. Esse peixe aí é engraçado. Porque eu peguei bem pequenininho e acabei me apegando, né? Tava sem cor ainda. Agora começou a soltar as cores e eu acabei deixando aí. É o único que tá destoando mesmo. Tenho também aqui uma falconelli. Uma raia, né? Tá grande também. Muito linda. Come super bem também. Os ferrões dela aí. Daqui a pouco vai trocar, né? Porque eu vi que eles cresceram bastante. Então esse tá o meu aquário atualizado agora, né? Ainda tá sem tampa. Eu já mostro ali embaixo. Então, pessoal. Todos esses tucunarets, com exceção de um... Com exceção desse grandão. Esse grandão eu comprei já ele pegando ração, né? Então todos eles só estavam pegando alimento vivo. Só lambari, peixes que eu colocava aí. E eu tô fazendo agora uma... Uma mudança na alimentação. E já tem mais dois pegando morto. Então tem dois peixes pegando morto. Além daquele que pega ração e não teve problema nenhum. Acredito que mais uns dois, três dias, todos eles estão pegando aí filé. Eu tô dando atualmente filé de tilápia. Pretendo começar a dar sardinha, né? Que é mais barato. E eles aceitam super bem também. Mas assim... O pessoal fala que é super difícil mudar a alimentação. Fazer o tucunarets comer morto. Comer ração. Eu sinceramente... O que eu fiz aqui, né? Eu tinha um cardume aqui de uns 50 lambaris. Lambaris grande. Eu vi que eles comiam em torno de um por dia. Então ficou um tempão o cardume aí, bem grandão. E... E assim... A minha intenção sempre foi essa. Acostumar os peixes aqui no aquário, né? Eles comendo os lambaris. Sem o que está ficando dando alimentação e tal. Mas acostumar eles. E isso ficou, acredito que... Mais ou menos um mês aí. Eles tranquilos. Acostumando comigo. Com a minha presença. Eu sempre mexi ali na tampa. É... Enfim. E agora eles estão super acostumados comigo. Tanto que se eu chegar perto aqui, ó. Eles começam a vir tudo aqui. Né? E agora que acabou os lambaris, eu comecei a jogar filé de tilapia, né? Uns pedacinhos. Inclusive tem um aqui que a Raia não comeu ainda. Os pedacinhos pequenos assim. Impressionante. Tem um ali que só comia lambari. Esse aqui já está pegando filézinho de boa. Eles acabaram de comer. Tem ainda umas partículas na água. De boa. Aquele que pega a ração também, ele come... O que dê pra ele, ele come. E por incrível que pareça. Esse daqui não... Eu acho que é porque desde pequeno ele é acostumado com ração. Ele nunca caçou os lambaris aí. Nossa, o lambariu passava na boca dele e ele nunca bocanhava, né? Então assim, eu não estou tendo problema nenhum com... Olha lá, ó. Está até comendo a filézinha ali. Mas enfim, não estou tendo problema nenhum com... Acostumar os tucunaréz aí com morto, né? Dizem que é muito difícil e tal. Tem que ficar jogando na correnteza. Para simular que é um peixinho e tal. Eu simplesmente esperei acabar o alimento natural deles ali. E estou jogando o alimento morto. E por disputa mesmo de alimento com esse maior aqui. Que esse daqui eu jogo... Nossa, ele faz uma bagunça, né? Para pegar os... O... O filé. Por disputa mesmo de alimento, os outros pegam por curiosidade e acabam gostando. E está funcionando. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa assim, pode deixar no comentário aí que... Até mesmo eu vou tentar filmar. Não hoje, né? Mas no próximo vídeo, de repente, aí fazendo a maneira com que eu fiz, né? Para acostumar eles. Pode ver, eles estão todos gordos. Estão bem bonitos. Bom, aqui no Samp, pessoal. Eu ainda tenho mais dois. Filhotes de Kelberry. Aqui. E... A grande estrela, que não sei se vai dar para ver, mas... É uma Aroanã. Ela está aí com seus... Seus 20 centímetros. Agora vai ser um pouco ruim de filmar, mas... Está aí com seus 20 centímetros. E eu vou esperar aí chegar pelo menos uns 30. Eu não vou arriscar, né? Para poder subir ela para o aquário principal. Ela está comendo também filé, né? Ela come na mão, na verdade. Eu coloco, fico segurando ali e ela vem buscar. E os pequenos aqui, eles estavam comendo também ração, gamaros. Esse... Essa engorda aqui eu enchi também de... De peixinhos que eu pego aí na... Na chácara do meu sogro, né? Eles comem de tudo também. Esse não está tendo muito problema, não. Atualmente estão pegando gamaro. Estão bem bonitinhos. Estão ainda com seus... Seus 10 centímetros. Vai demorar ainda para subir. Né? Aqui está lotado de cerâmica. Vou colocar mais, com certeza. Perdi a conta já de... De quantos litros aí tem. Né? Perdão. Perdão. O aquário está cristalino. Amônia, ela sempre... Ela nunca fica zerada, né? Até mesmo no aquário nem é bom que a amônia esteja zerada, porque a... As bactérias se alimentam dela, né? Então... As medições que eu faço sempre dá aí 0, 0,25. Dificilmente passa disso. Fazendo TPA aí uma vez por semana. Uns 30% mais ou menos. Não precisa, mas eu prezo aí pela qualidade, menos da água e... Enfim. É um costume meu. E... Está dando certo. O aquário está bem bonito. Bem do jeito que eu sempre quis mesmo. Eu não sei se... Quando eu subir a aruanã, esse tronco vai ficar aí. Se Deus quiser, ele vai afundar. Para a aruanã poder nadar livre. Enfim. Eu não sei ainda. Ou talvez eu deixe. Faça um teste aí. Tenho medo de só que ela se assuste e acabe batendo nele e tal. Queria que eu já condasse a isso aqui para vocês verem, mas... Não vai. Essa lá... Ela come muito. Nossa. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu peço desculpa aí pelo tempo ausente. Faz um... Um bom tempo aí que eu não gravava para vocês. Mas o canal não está abandonado. Muito pelo contrário. Eu queria sugestões aí dos próximos vídeos, pessoal. Estou com algumas ideias de fazer testes, de repente, de pH. Testes de amônia com algumas marcas variadas. Para ver a diferença que dá aí no parâmetro. Para ver... Sem citar marcas, mas para ver o que a gente de fato pode confiar. Porque muitas vezes acontece do... Pô, o peixe morreu do nada. Estava tudo certinho. pH, amônia. E vai ver o teste que não é de boa qualidade, né? Então eu estava pensando em fazer algo do tipo, né? Fazer essas gravações. E também tenho vontade de filmar o aquário da galera, né? Eu saí aqui por Curitiba, região aqui. E filmar o aquário dos meus amigos, do pessoal do aquarismo aí junto. O aquarismo... O aquarismo em geral, né? Aqui nós não temos uma bandeira. Beleza? Aqui é o... Nós amamos o hobby, né? Então o nome já diz tudo. Aquarismo por amor. Beleza, pessoal? Então esse é o aquário aí de 2 metros. 720 litros. Amazônico. Com exceção da vieja ali. Da intrusa. Beleza, pessoal? Então eu vou dar uma panorâmica aí. Vou filmar os bichos aí pra vocês verem mais um pouquinho de perto. E é isso aí. Sugestões são bem-vindas. O que vocês quiserem que eu grave aí. Por favor, pessoal, esteja informando. Tá legal? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com os peixes aí agora. Falou. Fiquem com os peixes aí. Fiquem com os peixes aí.